Música Fala, galera, aqui é que seja muito bem-vindo, gente, ao segundo dia de BGS Gente, hoje a gente finalmente vai pro BGS Ontem, como eu disse, provavelmente não foi, entendeu? Eu experimentei, andei, fiz um take legal em São Paulo Mas hoje a gente vai conseguir pra BGS Minha primeira vez na BGS, entendeu? Então eu tô bem empolgado O Coruja, o irmão dele e o colega dele já foi tomar café Eu e o Coruja tomou café E temos uma ilustre participação aqui hoje O menino chegou aqui agora Porque ele também vai com a BGS pra gente O Luke ontem, ele foi embora também Mas a gente vai encontrar com ele na BGS, tá bom? Olha só quem chegou aqui no hotel O canhão do Natal Se achando, né? Se achando, né, velho? Eu tô aqui com a minha credencial, vocês podem ver aqui, ó 100% minha Ô, Cor O Cor tá tomando Todo dia aí, mesma coisa, anda logo Meu Deus, Cor Vamos Aí Olha só Peraí que tá focando, você é muito feio Peraí, gente, tá focando Ih, a gente não foca Não, você viu a credencial dele? Credencial aqui Olha, eles tão um pouquinho mais feios que eu não morro Igualzinho Igualzinho, então vai conseguir entrar, pode ficar tranquilo Mas tá, gente Agora que o Coruja subir, a gente vai lá no mercado Porque a gente precisa comprar os negócios pra gente poder ir pra BGS E aí, é let's go, tá bom, gente? Então, na hora que eu estiver lá no mercado, eu vou ver se eu gravo Não sei se pode, entendeu? Porque eu acho que o povo é meio bravo, assim, só com uma cara feia Porque não vai que eu roca a câmera na mochila, entendeu? Eles vai só que eu pegue alguma coisa Mas, na hora, se eu estiver no mercado, eu boto pra vocês Fear in the atmosphere, I breathe Revolution against the system Tá, gente, olha só, tamo aqui na BGS Eu dei uma andada em todos os instantes, fiz alguns takes pra vocês Não tem como eu ficar andando e mostrando pra vocês Porque tem música alta, tem gente falando E provavelmente agora seja com o som muito bom, entendeu? Porque é muita, muita gente Então também é complicado pegar fila pra ir pra ver Eu mostrar algum jogo, entendeu? E outra coisa, tô bravo que eu não vi Minecraft aqui não, gente Cadê o Minecraft? Cadê o Minecraftzinho? Não achei, tô triste, tá bom, gente? Mas olha só, tamo sentadinho aqui pra descansar um pouco A gente já andou bastante Acho que a gente já tá bem cansado A gente vai ver se a gente come alguma coisa Porque eu tô morrendo de fome, entendeu? Eu botaria no BKzinho, entendeu? Eu gostei do BK Eu acho que com o BK você daria... Um BKzinho Um BKzinho de novo, por favor, o BK O BK, eu tô afastado do BK Eu quero ir no MEC e o BK foi ontem É, o MEC eu acho que também pode, mas o BKzinho é melhor, viu? Eu gostei Então eu dou oficiado em BK e o Coruja tá com cara de mal ali, ó O que que foi? Você vai no BK? Eu acho que você muito bonito Ah, eu sei, muito obrigado Ele tá querendo ser simpático Eu tô querendo que ele pague mais fila pra mim, que é 7 reais É, gente, vocês falaram que eles queriam comer mais fila E viram que é 7 reais e desistiram, entendeu? Então eu tô querendo ir pro shopping comer alguma coisa Aqui é legal, tem umas coisas bonitas Mas pelo menos ele tá bem caro I found myself in yesterday Hoping we could find a way Hoping I can make you stay even if you want Olha só, gente Viemos aqui no shopping, comemos, almoçamos Eu comi BK, o Coru deu uma de saudável, entendeu? Comi a comida normal, comida de gente Obviamente, eu sou uma pessoa com uma pessoa aqui Tô vendo Comi produtos de qualidade Me carregou onde? Pra onde? Pra provar esse comendo tá o quê? Ah, um BK Ah, então eu viciei e vi comi hoje de novo, tá? Muito obrigado Mas tá, gente, eles tão querendo agora Arrumar o tabuleiro hoje E eles vão na... em que loja procurar? Não, não, ô gente, primeiramente Deixa eu aproveitar pra vocês Vocês sabem o que é o tabuleiro ninja? O tabuleiro ninja é o tabuleiro que a gente se fala Vocês gravam no meu canal, mano É muito top, tá aí na descrição Chave de ouro Então, o tabuleiro ninja é o único Corre, corre, tá chovendo Ó, gente, tá chovendo, tu vai ter que cortar o bloco Eu acho que gravar só, entendeu? Então, gente, vamos aqui no supermercado e não encontramos E o senhor que quer ir com o tabuleiro hoje, entendeu? Que não é muito corajoso, vai atrás, então A gente encontrou um moço que falou de um lugar meio sobrenatural Pra gente achar, entendeu? Você tem certeza que vai lá, Coruja? Ó, eu tenho uma coisa A gente foi numa loja de brinquedos Aí meu amigo perguntou Se tem um jogo que vem de almas Ah, a moça perguntou que não Ela falou pra mim no mercado Tá, porque onde tem comida vai ter um tabuleiro que vem de almas Tem Não que eu queria vender a minha Eles vão jogar, eles vão filmar mesmo É, então A gente tem que seguir as regras direitinho Pra ver se isso vai dar certo mesmo, né? Mas creio que não Creio que não E se der eu vou filmar o lugar Mas se eu ver que o negócio vem Eu não vou gravar não, tá, gente? Olha só, então Aconteceu o seguinte Fomos naquela loja meio sinistra Tem umas coisas muito loucas Então nem quis gravar Mas não vai funcionar A gente não achou Aí eles querem ir amanhã num shopping No outro shopping procurar Mas hoje é meio ferrado Chegou o... Vai funcionar A gente vai fazer Eu vou filmar E eles vão vender E a gente vai vender o quê? A alma Ah, não é? Não é? Não é? É o jogo? Entendi, tem só dá tchau Não, não Dá tchau Tchau, pode isso Muito bom Olha só A gente chegando aqui no hotel Então falhou a missão do tabuleiro hoje Então... Vai cagar Toda hora Olha só A gente cheguei aqui no hotel A gente comeu Pegou o Uber Voltou pra cá Eu tomei um banho E me arrumei E a missão do tabuleiro hoje já falhou O Coruja falou Que é tentar amanhã de novo arrumar E ver se ele arruma esse negócio Porque ele fissurou no negócio, né? Ele é o mais cagão daqui Ele é o primeiro a se cagar em todo mundo aqui Mas tomou coragem Falou que quer ser Ainda tá pondo a culpa na gente O que você tá fazendo aí? Eu quero que vocês esqueçam um pouco O tabuleiro Ija E... Preparem-se Tá? Pera aí Eu vou mostrar uma coisa aqui Constrangedora Um amigo nosso que tá vindo aqui Mandou uma foto pro nosso amigo Outro amigo E meu amigo Tá preparado, né? Pode mesmo? Pode postar Depende Pera aí, deixa eu focar Até pagou, gente Queimou o solatuto do Coruja Mas tá, gente Eu vou terminando esse segundo vlog Aqui por aqui, tá bom, gente? Olha só Se você quer que eu traga mais Deixa o like aqui embaixo Se você é novo no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você não perde mais nenhum vídeo Tá bom, gente? Mas é isso Eu vou dando um beijo Eu sou o Cezinho Tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau